Como é que é, malta? Sou Tomás Batista, tenho 16 anos e sou Fátima. Olá, malta, atualmente estou estudando a Escola Internacional da União, não é? Vou tirar o curso técnico. Futuramente depois de acabar o curso aqui na Apple, se calhar seguir alguns estudos e ir para a Universidade, tudo isso que ele sabe, ser um gestor ou para a televisão, etc. Nos meus tempos dias um gajo vai chegar a pensar e vai sair com o malta à noite, vamos voltar para o ensino. Ser atropelado também? Ser atropelado. E aí, deixa a todos atacados. Já pode ser aí. Estás a fazer o quê? Toma um pano. Está amilhado? Tá amilhado. É que mais ouve? Bum! Boa!